Esse governo tenta oferecer uma espécie de curativo para um problema que é estrutural. É uma proposta que é no mínimo incoerente, porque esse governo articulou um golpe com a promessa de que equilibraria as contas, aprovou a emenda constitucional 95, que impede a retomada do crescimento da economia por impedir investimentos públicos em políticas sociais por 20 anos, torna então toda a perspectiva do crescimento econômico ou da retomada do crescimento econômico escrava do ajuste fiscal e agora anuncia essa série de medidas que têm um impacto grande.